Música Está começando o primeiro clássico paulista em 1990 É a primeira fase, segundo turno, São Paulo e Santos pra você na TV Cultura Lia Bentien, os times de São Paulo e Santos Começando pelo São Paulo que sai jogando com o número 1 Gilmar, 2, Etiodoro, 3, Adilson, 4, Ricardo, 6, Nelsinho, 5, Visoli, 10, Raí, 8, Bobô, 7, Mário Tilico, 9, Ney e 11, Renatinho A equipe do Santos está jogando com o número 1, Sérgio 4, Índio, 2, Márcio, 6, Luiz Carlos 3, Marcelo Veiga, 5, César Sampaio, 8, Derval, 10, Axel, 7, Zé Humberto, 9, Paulinho, 11, Sérgio Manuel O árbitro é Osvaldo dos Santos Ramos Auxiliar número 1, Sebastião Soledade E auxiliar número 2, Paulino Rodrigues de Castro Neto Aí está a infração do Santos pela primeira vez E quem estava lá na frente era o Márcio Rossini para bater A torcida anda meio de mal com o time Mas a verdade é que o torcedor do São Paulo acabou comparecendo Pelo menos as torcidas uniformizadas Para tentar presigiar o tricolor Olha aí o gol Olha aí o gol Todo mundo correndo para cima da arbitragem Todo mundo correndo para cima da arbitragem Nesse desvio de bola Numa confusa jogada A coisa começa quente logo no começo, Lia A coisa começa quente logo no começo Eu não observei nada de mais grave no lançamento do São Paulo No campo de ataque A bola passou na janela Do Sérgio, goleiro do Santos Eu não entendi por que O Santos está todo ele em cima da arbitragem O torcedor do São Paulo faz a festa O jogo começa quente Já algumas complicações a 3 minutos e 30, Lia Olha, eu confesso a você que não vi absolutamente nada No ataque do São Paulo Qualquer tipo de irregularidade Voltou o Mário Telico Outro cruzamento forte Nelsinho colocou ali para dentro Cortando a zaga do Santos com o César Sampaio Foi com muita vontade o central do Santos O Márcio Rocinho, o Santos vai chegando César Sampaio São Paulo com o Renatinho Meio Já se enfiou o Raí Ficou onde ficou na falta Nós precisamos de resultados Marcelo Veiga Cruzamento Essa bola vai passar na ponta para o Humberto Uma puta para o gol Que susto que tomou o Gilmar Que susto que tomou o goleiro do São Paulo, Gilmar Olha, tem jogador de São Paulo caído fora do gramado E aqui o Santos batendo essa falta perigosa para Gilmar A cobrança de Marcelo Veiga Então falta o traço de união entre a defesa do São Paulo e o ataque Aí se explica Os gols que o São Paulo toma E os gols que o São Paulo não faz 1 a 0 São Paulo Bobô Telegrafou Tiro de volta para Sérgio Bobô César Sampaio agora bobeou Foi assim que o Sérgio tomou o gol Exatamente no lance igualzinho a esse São Paulo ficou Armando o Ney aqui pela direita Bobô Mário Felico já se mandou Vai por dentro A bola dividida Márcio na chegada No outro sucesso O Sérgio ficou batido Ele ameaçou aí Mas sentiu que já não tinha mais chance Deixou para o zagueiro E o Sérgio Marão vai Olha, olha a força do visório Bobô levou Levou o segundo Sobre a falta o Sérgio Olha, essa foi realmente terrível O jogador do Santos, Luiz Carlos Levantou a perna por trás E acertou o Bobô em cheio Acertado o Bobô Depois de dois lances bonitos Na sequência aparecendo ali O terceiro horário E o desentendimento Olha a briga É, o envolvimento do Raí Ali com os jogadores do Santos Assim chegou também É, o doutor Marco Aurélio Cunha de São Paulo Entrou no gramado E atendeu o Bobô A torcida do Santos não quis O Sérgio agora está ficando Mas está merecido Mas o que o Sérgio fez Aqui no Pacaembu É algo decepcionante Maldoso E atitude de cafajeste Do Sérgio agora Covardão Covarde Cafajeste Saiu do banco Ele não tinha Ele não tinha nada Ele não tinha nada Que entrar pelo gramado E está discutindo aqui E veja bem O árbitro tem que expulsar O Sérgio do banco Não pode tomar Outra atitude O Sérgio do Santos Olha, agora já passou Já passou a ver de título O Sérgio do Sérgio do Sérgio do Santos Criminoso A polícia tem que segurar o rapaz Ele está fora do sentido normal De uma criatura humana Ah, mas o que é isso? Aí, agora virou Virou Agora Veja o que um jogador provocou no Pacaembu Anote o nome da fera Serginho Lamentável Mas lamentável O Santos está desequilibrado O árbitro está se retirando O árbitro está se retirando O Carlos Alberto está retirando todos os jogadores A árbitrage está saindo também primeiro Mas o que é isso? Uma coisa de louco no Pacaembu Eu nunca vi isso Os 22 atletas se agredindo no Pacaembu Não, não era para isso, gente Não era para isso Olha lá, o amarelo para o José Deodoro E agora sim O amarelo para o Márcio O vermelho O vermelho, desculpa É, o vermelho para um lado E o vermelho para o outro Está começando no Pacaembu O segundo tempo de Santos e São Paulo Primeiro clássico paulista Com muita coisa desagradável Aí está o São Paulo para a cobrança de falta O Renatinho colocado lá pela direita Ele bateu direto para o gol, Sérgio Ué, o que o Nelsinho quis fazer ali? Olha só o que deu E agora o Paulinho telegrafou Tiro de volta para o Gilmar Não está totalmente parado Mas pelo jeito está parado Olha o Santos E olha só A intenção do Paulinho para cima do Gilmar Aí está o Paulinho Esse é o Índio E o Santos da Vila Belmino vai chegando Telegrafou o Gilmar Linda a defesa de Gilmar O Índio pegou com tudo E o Gilmar deu tradição Escanteio para o Peixe Mário Felipe passou pela bola Defendeu o Sérgio Um pelotaço canudo Do lateral esquerdo do Sérgio Ligou com o Bobô Bonita jogada de Bobô Levou, cruzou do outro lado Chega bem Marcelo Veiga A bola vai espiando A chegada do lateral Peixeira Paulinho Fez o cruzamento Chegando perigosamente Humberto Gilmar Gilmar de novo A jogada no fundo do Paulinho E a testada de Humberto do outro lado Humberto Foi a primeira falha do Ricardo Foi a primeira falha do Ricardo Chegou o Vizó E Essa bola foi pela linha de fundo Uma jogada confusa Na falha do Ricardo Depois da cobertura do Vizó O Raí patinou Vem de trás o Axel Outra pinta Lançamento no meio Humberto com o goleiro O Gilmar O Vizó Olha que é a conseguição da barreira Fica atrapalhando a cobrança Sancista Marcelo Veiga partiu Partiu A bola Outra versão O Gilmar caiu com tudo no lance Caiu com tudo no lance o Gilmar Aí está o Bobô Já perdeu a bola Já perdeu a bola para o Axel Tem o Raí O carrinho do Camilo Termina a partida A batura do São Paulo 1x0 no primeiro clássico de 90 No campeonato paulista Ney O salvador da pátria para o São Paulo No primeiro tempo 1x0 São Paulo diante do Santos Olha O Wilson Eu vou conversar com o Vizó Porque Se repetiu Ano passado Ele entrou contra o Corinthians O time recuperou E o São Paulo conseguiu Uma vitória Que estava precisando muito Justamente no jogo Que você volta também Bom Primeiramente A gente tem que ficar feliz Pela volta Pelo resultado positivo A gente passou uma fase Muito difícil Quatro meses sem jogar E entre Baixos Para que a gente conseguisse voltar E fazer a volta positiva novamente E conseguir uma vitória Agora é da sequência E acabou Agora ainda tem que arrumar a casa Que ela está um pouco desorganizada Não Muita coisa tem que ser feita ainda O primeiro tempo O time estava bem Depois dessa confusão toda A gente perdeu um jogador importante E assim mesmo Traga o esquema tático Mas Com os 11 completos A gente pode melhorar e muito E o Capulista O rolou para Capul Para Raí Para o gol E Que Gol E Para arants Não Não 呀 Seite E E Centнок E E E E E E Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto